Edição das 4h30 na TSF Madeira com António Macedo Ferreira. A Guarda Nacional Republicana anunciou que apreendeu 1,3 kg de cocaína ao largo da deserta grande, o que equivale a 6.500 doses desta droga. A GNR esclarece em comunicado que durante uma operação de vigilância do mar territorial da Madeira, este produto estupefaciente foi recolhido e posteriormente entregue à Polícia Judiciária do Funchal. Pode ainda ler-se nesse comunicado que esta apreensão vem acrescentar-se à apreensão realizada nos mesmos moldes no último mês de outubro, onde nessa altura foram apreendidos 52 kg de cocaína, num caso cuja investigação está entregue à PJ do Funchal. O Secretário da Economia e Turismo repudia a atitude do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que, diz Eduardo Sous, está a discriminar as duas regiões autónomas no apoio do Governo da República na criação de uma linha aérea de carga entre o arquipel da Madeira e o continente, tal como foi feito para os Açores. Pedro Marques separou as realidades das duas regiões autónomas quando foi confrontado pelos deputados eleitos pela Madeira na Assembleia da República. Queriam saber em que pé é que estava este concurso. No entanto, o Ministro sublinhou que aguarda por mais informação de outras entidades envolvidas, deixando claro que a República não discrimina as regiões. Temos dado a nossa maior colaboração neste processo. Naturalmente que não é este o som que queríamos ouvir. Vamos então tentar escutar Pedro Marques, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que recusa qualquer discriminação entre as duas regiões autónomas no apoio da República a uma linha aérea de carga entre o arquipel da Madeira e o continente. Relativamente ao transporte de carga na Madeira, a situação, tanto quanto nos é dada a observar, é diferente da dos Açores porque se trata de mercados liberalizados e só pode haver algum tipo de apoio público a esse transporte se houver uma falha de mercado. No caso da falha dos Açores, a falha de mercado foi declarada e estando declarada pode haver um concurso com apoio público. No caso da Madeira, já pedimos informação ao regulador para verificar se a informação que temos de que não existirá a falha de mercado se confirma, mas se existir falha de mercado, com certeza não haverá tratamento desigual entre regiões. Estamos à espera dessa informação para adequadamente avaliar. A garantia do Ministro Pedro Marques, uma informação que foi já pedida pelo Governo da República, que diz respeito à criação de uma linha aérea destinada ao transporte de carga entre a Madeira e o continente. Ora, estas declarações do Ministro desagradaram o Secretário da Economia, Eduardo Jesus, diz que a Madeira não pode ser prejudicada. Temos dado a nossa maior colaboração neste processo e entendemos que a Madeira não pode de maneira nenhuma ser prejudicada com uma decisão que não tem qualquer fundamento, uma decisão que não encontra no normativo constitucional qualquer conforto e por isso mesmo o Ministro tem que rever a sua posição e tem que lançar o concurso da carga aérea para a Madeira em igualdade de circunstâncias como fez para os Açores. Repudio profundamente que qualquer questão política ou partidária possa permitir que se beneficiem dos arquipélagos em relação a uma verdadeira falta de sentido de Estado. é novamente uma posição atrasada no tempo e acima de tudo desenquadrada da nossa realidade que faz lembrar outros momentos em que a Madeira também foi maltratada pelo país. Não sei se é isso que pretende o Sr. Ministro com esta decisão, mas a Madeira não vai baixar os braços e vai fazer com que a República atenda às necessidades desta região como também atendeu à dos Açores. Eduardo Jus critica assim as declarações de Pedro Marques, explicações do Ministro das Infraestruturas, que respondia a perguntas dos deputados do Bloco de Esquerda e do PSD na Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República, numa comissão onde o Ministro reafirmou que o modelo de apoio à mobilidade nos transportes aéreos entre a Madeira e o continente é inadequado e não serve aos interesses de quem vive nestas ilhas. O Ministro Pedro Marques adiantou pouco sobre futuras mudanças no programa, mas reafirmou que o modelo que está em vigor não é bom para os madeirenses. O relatório da IGF ainda não recebemos, admitimos, parece-nos que a IGF talvez o possa entregar até final do ano, o regulador indicou que a informação a que está também obrigado que a entregará no primeiro trimestre de 2017. Nesse contexto, faremos nessa altura as interações adequadas com o Governo Regional da Madeira, no contexto da alteração deste modelo, que efetivamente é um modelo inadequado, é um modelo que não serve aos interesses das pessoas e que aumenta os custos, desde logo, para o horário público de uma forma inusitada. Esclarecimentos do Ministro Pedro Marques na Comissão de Orçamento, Finanças e Mudos na Administração Administrativa da Assembleia da República. O Ministro considera que o modelo de apoio à mobilidade nos transportes aéreos que está em vigor entre a Madeira e o continente é inadequado e não serve aos interesses de quem vive nestas ilhas. Os secretários da Madeira e dos Açores querem cooperar na política regional de recursos humanos, nomeadamente na partilha de médicos, em especialidades onde há menos profissionais. Os secretários regionais Rui Luís e João Faria Nunes alertaram para a necessidade da criação de mecanismos para a fixação de médicos nos arquipélagos e, simultaneamente, expandir a formação. Nesse sentido, está a acontecer, esta hora, uma reunião entre os governantes das duas regiões autónomas, João Faria Nunes, o secretário regional da SUD do Governo Regional da Madeira, sem querer adiantar grandes promenores, admite que o objetivo deste encontro é consertar uma estratégia comum para as duas regiões. Vamos ver se conseguimos fazer uma ação coordenada com os Açores para que as coisas corram melhor em par de igualdade. Mas esta ação coordenada consiste exatamente em quê? Vamos começar hoje a reunir. Hoje à tarde tenho uma reunião com o meu homólogo e amiga Soriano e vamos começar a pensar em todas as soluções e não haver soluções avulsas para a Madeira, para os Açores e para ilhas, só fazer uma proposta global. Os médicos de lá podem ver cá e os de cá irem lá? Neste momento temos médicos da Madeira que estão a dar apoio aos Açores, particularmente na área da cardiologia pediátrica. Já tivemos médicos que deram apoio aos Açores, médicos de medicina interna, até há uns anos atrás. E neste momento vamos falar e abordar esse assunto sobre a troca de médicos e a troca também de internos na FED. Assuntos que estão em discussão numa reunião entre os responsáveis da saúde e das duas regiões autónomas, uma reunião que deve estar a acontecer neste momento. Os dois governantes participaram esta manhã nas jornadas do médico interno da Madeira dos Açores, jornadas que estão a decorrer na Universidade da Madeira e que terminam amanhã. Já foram entregues no Parlamento as propostas do orçamento da região para 2017 e o novo programa de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração regional. Ambos os documentos vão ainda esta tarde ser apresentados publicamente daqui a pouco pelas 5, no Palácio do Governo, na Avenida Zarco, no Funchal. No entanto, já se sabe que para a área da educação o valor inscrito no orçamento para o ano que vem é idêntico ou deste ano. Isso mesmo confirmou esta manhã o secretário. Jorge Carvalho considera que a verba, que está inscrita no orçamento para 2017, é suficiente para o normal funcionamento das escolas. Será apresentado um orçamento que permite continuarmos a desenvolver toda a atividade das nossas escolas e é um orçamento que dá resposta àquilo que são os projetos educativos destas respectivas escolas. Portanto, é um orçamento que dentro dos condicionalismos que a região ainda enfrenta, é um orçamento que podemos considerar satisfatório. Comparativamente ao orçamento deste ano, ainda mais ou menos... É praticamente o mesmo valor. Explicações do secretário da Educação que, confrontado com o pré-aviso de greve feito pelo Sindicato dos Pessoas da Madeira para os docentes do Conservatório, Escola de Música e das Artes da Madeira, voltou a referir que considera o protesto no mínimo estranho, na medida em que, diz Jorge Carvalho, o processo em causa está em tribunal porque foi posto pelo Sindicato dos Pessoas da Madeira. A greve é um ato legítimo. De qualquer das formas, esta nós temos alguma dificuldade em compreendê-la, uma vez que o próprio Sindicato e os professores... os professores e o Sindicato que os representam colocaram essa situação em tribunal, tanto no Tribunal de Trabalho como no Tribunal Administrativo. Existindo uma ação nessas duas instâncias, nós temos alguma dificuldade em entender a realização de uma greve quando essas mesmas matérias estão a ser dirimidas, portanto, em sede de justiça. Por isso, queremos com a maior das naturalidades, sabendo que aguardaremos aquilo que for a decisão dos respectivos tribunais. O Governo aguarda assim pela decisão da justiça. Enquanto isso, o SPM mantém o pré-aviso de greve para os professores do Conservatório, que exigem ser integrados na mesma carreira docente que os restantes professores. As explicações do Secretário de Educação foram feitas depois de Jorge Carvalho ter participado esta manhã na entrega de prémios aos melhores alunos da cerimónia, aos melhores alunos da Escola da Torre, uma cerimónia que aconteceu em Câmara de Lobos. Noutra cerimónia, no Funchal, o Governo não se fez representar, mas o Presidente da Direção do Núcleo do Funchal, da Liga dos Combatentes, o Tenente-Cornello Bernardino Laureano, voltou a insistir na ideia de que os militares não combateram, que os militares que combateram na Guerra do Ultramar continuam a não ser reconhecidos pelo Estado português. São de uma instituição moderna, viva, formada por combatentes, militares, famílias e população diversificada e determinada que acreditam em si próprios e nos seus valores, mas que, como qualquer outra missão viva, necessita ser alimentada, incentivada e apoiada. Quanto a nós, combatentes da Guerra do Ultramar, continuaremos a nossa luta pela garantia da honra aos mortos, pela garantia da dignidade dos vivos e pela perenidade da nossa instituição. Uma ideia forte deixada esta manhã nas cerimónias comemorativas do aniversário do Amnistício da Grande Guerra, também do aniversário do fim da Guerra do Ultramar e ainda do aniversário da Liga dos Combatentes e a evocação do Centenário da Grande Guerra que se realizou esta manhã junto ao Monumento de Homenagem aos Mortos da Primeira Grande Guerra, um monumento que está na Avenida do Mar do Funchal. Rui Clero, o Comandante da Zona Militar da Madeira, que também esteve presente nesta cerimónia, recordou os desafios que se colocam às forças militares na atualidade. Ao contrário de há um século, as forças militares portuguesas de hoje têm sido projetadas para diversos teatros de operações no exterior, não para fazer a guerra, mas para dar o seu contributo nos esforços coletivos de promoção da paz e estabilidade internacional, cumprindo os compromissos externos e afirmando Portugal no quadro das Organizações Internacionais de Segurança e Defesa de que fazemos parte. No entanto, temos, pois, de continuar bem preparados, bem treinados e capazes de nos cenários mais exigentes e complexos, mas também em situações de catástrofe e calamidade pública em que as Forças Armadas têm dado e continuam a dar uma resposta imediata. Os desafios que se colocam aos militares da cerimónia desta manhã contou com a presença de diversas entidades públicas, militares e religiosas, com exceção de um representante do governo regional. No protocolo estava prevista a presença do secretário-geral da Educação, Jorge Carvalho. O Instituto Português de Mediação Familiar do Funchal, em parceria com a Direção-Geral das Políticas de Justiça, realiza em fevereiro do próximo ano o quarto encontro de mediação familiar da Madeira. Este encontro traz à região vários especialistas internacionais e nacionais nesta área e decorre sob o tema os contributos da mediação na sociedade contemporânea. Entre os muitos assuntos em debate, Luísa Santos, a presidente deste organismo no Funchal, destaca a abordagem que vai ser feita à mediação de conflitos, por exemplo, na área do deslocal. Teremos também aqui uma nuance espetacular inovadora, a meu ver, que é a mediação no desporto. E essa será defendida pelo professor Dr. Alexandre Miguel Mestre, que é realmente um homem que tem-se dedicado ao estudo e à defesa da importância e da mediação no próprio desporto. Terminaremos esta mesa com a professora Dulce Nascimento, é uma mediadora certificada, jurista, mestre em Direito, que está neste momento até no Brasil. e que irá colaborar neste nosso evento. Terminaremos o dia com um painel e uma conferência de encerramento, como qualquer atividade. Neste painel, vamos trazer aqui ao debate a mediação e o poder local, porque realmente há uma série de vontades, há uma série de esforços e articulam-se, de facto, estes recursos para que aconteça a mediação, mas é importante a perceber também a articulação com a política e com o poder local. Luísa Santos, a Presidente do Instituto Português de Mediação Familiar do Funchal, refere que o evento, no geral, tem por objetivo promover a divulgação dos contributos da mediação na sociedade contemporânea e, em particular, a contribuição da mediação familiar, visando a satisfação das pessoas, das famílias e das comunidades. Hoje é dia de São Martinho, este ano os católicos assinalam os 1700 anos do nascimento do Santo. No Funchal, e um pouco por toda a região, repete-se a tradição com o arregal, onde se prova o vinho novo e também se come bacalhau. Logo à noite, na paróquia de São Martinho, aqui no Funchal, a missa celebrada pelo Bispo António Carrilho é às sete e meia da noite. Segue-se a procissão, este ano, com a imagem grande do Santo a sair outra vez à rua. Esta imagem vai ser transportada por um grupo de militares. O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira organiza este fim de semana o primeiro Festival Internacional de Bandolins da Madeira, um evento que conta com a participação de 300 músicos, 10 orquestras e ainda alguns músicos convidados. O programa, que pode ser visto e ouvido no edifício do Ibvan, no Funchal, tem como objetivo conquistar novos públicos e inclui a apresentação e venda de artesanato, além dos vários concertos. A animação vai estender-se ao exterior com a realização de um flash mob e ainda a atuação de várias tunas académicas. Uma voz rouca inconfundível, o poeta e músico canadiano Leonard Cohen morreu ontem, aos 82 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio surgiu numa nota publicada na página oficial do músico na rede social Facebook. Lá pode ler-se que é com profunda tristeza que é anunciado que o lendário poeta, compositor e artista Leonard Cohen faleceu. Para a história ficam músicas como o Suzanne, So Long Marianne, I'm Your Man, First We Take Manhattan, o Dance Me To The End Of Love e essa música que o imortaliza, imortaliza Leonard Cohen que é Aleluia. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor, fall, the major, lift, the baffled king, composing, Aleluia. Aleluia! 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 Your faith was strong but you needed proof You saw her living on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL